Eu sempre tive uma vida muito simples. Na minha infância, eu vivia na fazenda e ajudava meus pais na lida do dia a dia. Na adolescência, eu mudei para a cidade e eu fazia entrega de bicicleta. O meu pai chamava Chiquinho e ele me incentivou a abrir meu próprio negócio. E logo decidimos abrir uma sorveteria. E a receita se tornou um sucesso e o sonho pôde ser compartilhado. Meu nome é Isaías Bernardes, fundador da Chiquinho Sorvetes, a maior rede de sorveterias do Brasil. O meu recado é, sonhe alto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto